E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo mais completo e bem mais bem feito que os últimos que eu andei fazendo aí pra vocês No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre opções de inicialização dentro do CSGO Isso vai servir tanto pra você que joga CS2 ou CSGO atual, né? Não sei até quando o CSGO atual vai ficar, se vai ficar, se o CSGO 2 vai ser só o único CS Vou falar também todas as funcionalidades de cada opção que eu citar e listar aqui pra vocês Então é muito importante que você me ajude bastante nesse tipo de conteúdo porque esse conteúdo dá muito trabalho de fazer Então direto a gente vem fazendo sorteio, no vídeo de hoje eu vou tentar sortear essa pra vocês, essa USP TORIC aqui, tá bom? Essa USP é muito bonita, ela está testada em campo ainda e pra você participar muito simples você tem que se inscrever aqui no canal do CSGO Seja um inscrito aqui no canal do CSGO, deixa o like, ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos E vamos lá pro vídeo que vai estar muito épico A partida já começou, precisamos de alguns disparos As passas são apenas alguns centímetros dos jogadores Ha, esta granada pode acabar com esta partida Vai vir uma explosão e é um gol! Olha só o que é isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com o código promocional acima, recebe 50 centímetros Para todos os espectadores Centro do bônus do posse Bom galera, eu já deixei mais ou menos selecionados aqui todas as opções que a gente vai utilizar nesse vídeo aqui Um bloco de notas, tá galera? Basicamente eu tenho aqui uma CFG que eu poderia estar liberando pra vocês Mas eu vou deixar isso pra um próximo vídeo Então eu já peço por isso mesmo pra você que se inscreva no canal Pra mim estar liberando essa CFG pra vocês E por aí vai Que é uma CFG que eu crio, né? Eu já criei várias CFGs que foram extremamente famosas Como a CFG FPS em Rússia Não sei se vocês já utilizaram Mas é uma CFG que dá muito FPS mesmo no CS E a galera curtiu bastante Vamos lá galera! Primeiro passo é você abrir a sua team, né? Biblioteca e no CSGO e em propriedades Aqui você vai carregar Como vocês podem ver essas opções de digitalizações aqui Eu utilizo algumas otimizações Bem poucas mesmo Que eu poderia utilizar mais pra dar mais desempenho Mas ultimamente eu tô usando só algumas E eu vou explicar pra vocês tudo sobre isso Tá? Vou até... Salva as duas opções que você já utilizava, tá bom? Caso você falasse no adendo Não gostei Você pode voltar Isso é uma segurança a mais pra vocês A gente vai utilizar esse Alô, tried, party Eu vou adicionar ele depois, tá bom? Eu vou deixar como... Vamos adicionar a primeira opção como raig Que essa opção raig é o seguinte Ela utiliza da seguinte forma Essa opção Ela faz com que o CSGO O seu PC em si Dê prioridade ao CSGO Dando mais desempenho e por aí vai Então vale muito a pena você utilizar essa opção Segunda opção, galera Vou colocar a opção Novid Essa opção Novid é muito importante Até em 2023 Porque ela tira o inicial do CSGO Quando você inicia o CSGO Tem aquelas telas, aqueles videozinhos Ou até mesmo no fundo do CSGO Tem aqueles videozinhos Não sei se vocês já prestaram atenção Mas pra você fazer isso, galera Você tem que vir em arquivos locais Explore, tá bom? Aí vai carregar essa parte Você vem em CSGO Você vem aqui em panorama Aí vai ter a opção vídeos Tá vendo aqui, ó Aí você clica o botão direito Renomeia pra qualquer coisa Tá bom, galera? E por aí vai Só isso É importante 100% você fazer aquela opção Pra o Novid funcionar Senão o seu CSGO vai ficar preto E você só vai funcionar se tirar isso aqui Então faça da forma que tá sendo feito aqui Que você não vai ter problema nenhum A próxima opção mais justa e mais bem feita É a Mais FPS Max Zero Muitas pessoas falam pra colocar 99, galera Até o Felipeira comentou aí Basicamente, guys Quando você deixa a opção no zero No zero Aprende isso não só no CSGO Como em todos os outros cenários de programas Como Sony Vegas, etc Quando você coloca zero Você automaticamente tira a limitação do uso Então, tipo, se você quer colocar zero Vai automaticamente utilizar o máximo possível Vai ser ilimitado Então vai ser melhor O jogo vai ter problemas com alguma coisa pra pensar Por exemplo, se você colocar lá 99 O jogo vai carregar pensando assim Esse jogo tem que tá 999 E basicamente o jogo, às vezes, nem consegue atingir isso Então é uma preocupação a mais pro PC Agora, o outro comando bem interessante Que a gente pode tá montando aqui É o tic 128 rate Esse tic aqui, galera Pra deixar o jogo mais fluido e mais assertivo Ele não é utilizado no competitivo ainda do CSGO Mas basicamente eu acho que Eu creio eu que no CSGO 2 Foi adicionado o tic 128 rate pra tudo, tá? Então, quando você dá um tiro Vai mais reto, etc Por aí vai Vamos por um traço dinâmico O no joy, quer dizer No caso, esse no joy aqui Basicamente serve pra quando O controle de Xbox O controle de tudo que você tiver aí Tipo, uma manete Coisa do tipo No CSGO Existe uma opção Pra você utilizar esse controle Quando você coloca as no joy Vai automaticamente remover essa opção E vai te dar mais FPS E agora, pra finalizar O Rdynamic aqui É basicamente um Pode colocar zero, tá galera? É um sistema de iluminação diferente Que tem no CS Isso aí, você colocando zero Vai melhorar muito mais O seu desempenho do seu CS E pra gente finalizar De fato mesmo A gente precisa desse comando aqui, ó Alô Quem fala? Tried Parry Software Eu vou deixar todas essas opções De inicialização aqui pra vocês Eu vou até salvar Vou salvar pra vocês E vai ser esse packzinho aqui, tá bom? Eu vou salvar e vou deixar aqui Nos comentários fixados Pra vocês utilizarem Essa última opção aqui, galera Só serve mesmo Pra quem grava vídeos Pro YouTube Ou coisa do tipo Ou utiliza o EBS Pra tá gravando, tá rapaziada? Então o nosso CSGO Tá configurado Nosso desempenho Tá atualizado, tá bom? Espero que isso te ajude De alguma forma E se te ajudar Deixa o like aí E se inscreve aqui no canal Dentista e CSGO, tá bom? Que tá tendo vídeos constantemente Produtivos e informativos Pra vocês Um grande abraço E um beijo no coração De todos vocês Valeu, falou, fui E aí E aí E aí E aí